Quer ficar rico no GTA? Pedro Mods é a sua solução, link na descrição. Falei galera, aqui é o Fabinho, estamos iniciando o episódio 36 da nossa série Em Busca do Sucesso aqui no Farmersetor 2015, rapaziada. Seja bem-vindo a então mais um episódio aqui no Multiplayer, e dessa vez galera, tá só o Renan aqui. Fala aí Renan, beleza? E aí mano, ô Fabinho, vai plantar o que? Cara, planta a canola aí, porque a canola que tá produzindo mais pra gente por enquanto, eu ia falar pra gente fazer o milho cara, ou será que a gente planta milho lá pra fazer o silage pras vacas, o que você acha? Ah não, nesse terreno onde você tá, planta a canola mesmo, vamos plantar o milho lá no terreno 12, que é o novo, porque ali a gente vai precisar pra tirar uma renda né cara, porque a gente fez muita dívida nessas últimas gameplays, pode ser? Aham, aham. Então tá, seguinte galera, tô aqui então com a minha Saveiro Cross aqui ó, sonzeira aqui ó, vamos com o sonzinho aberto aqui Renan, ou será que a caixa vai voar fora? Vai voar fora essa caixa aqui, deixa eu fechar, andar com essa caixa ali, mas não cair no asfalto essa caixa Renan, o preju que ia dar rapaz, sonzeira que tem ali nessa Saveiro, ia ficar meio ruim né? Mas vamos embora hein galera, bom, vocês viram na última gameplay cara, que o meu caminhão tá sem freio, tá horrível esse caminhão cara, na moral, tipo eu comprei esse caminhão achando que esse é um investimento legal pra fazenda, por quê? O Renan pegou, reformou ele e vendeu pra mim, é o caminhão que era do Renan, então já tá tudo explicado porque que ele tá ruim, é porque era do Renan, né Renan? Você me vendeu teu caminhão? Ah, tudo bem, tudo bem, é quase a minha agora né? Não, mas o caminhão você me vendeu, isso é verdade pô, lembra que você reformou ele, você me vendeu? Ah, eu vendi, mas eu falei ó, eu não me garanto das latarias dele mano, não me garanto nada Não, mas você não falou nada do freio, você não falou que ele não tinha freio, seu filho da mãe, você falou que ele não tinha freio, então Você falou que não precisava, freio era barranco velho Ah, freio era barranco Pô, mas eu achei que você tava brincando, o negócio não tem freio mesmo, caminhãozinho sem freio hein? Bom, é o seguinte galera, vou tá indo lá na sede porque essa gameplay eu vou precisar muitíssimo mesmo da ajuda de vocês aí que estão assistindo esse vídeo Porque é assim galera, a gente vai tá vendendo esse caminhão, eu vi que muitos também comentaram isso, vou tá vendendo esse nosso Mercedes Porque é algo que tá dando mais prejuízo pra gente do que renda cara, o negócio tá sem freio, toda hora tem que levar pra manutenção E eu acho que é algo que não vai valer a pena pra nossa fazenda, então a gente vai tá vendendo esse Mercedes Só vou ter que ver onde ele tá Renan, eu não sei se ele tá por aqui na sede Onde que ele tá, agora tá ficando escuro já também Você vai plantar no escuro hoje hein Renan Não, pra mim aqui tá sol Então, mas logo escurece, agora tá 7 e 12 já ó Cadê o Mercedão? Quero vender ele Ô Binta, é bom que você vai recolher esses feno aqui velho Não tem como eu plantar com os feno Pois é, tem que recolher eles, só que eu tenho que primeiro vender o Mercedão Renan Vende aí, rapidão aí Aqui, a loja é aqui no lado, deixa eu ali vender Eu já vou lá recolher os feno, peraí, vamos vender o Mercedes galera E agora sim, é a parte que eu preciso da ajuda de vocês galera Ou a gente vai comprar um caminhão aqui, um cavalinho pra tá colocando o bitrem, vamos ver O que a gente vai fazer, qual que a gente vai comprar, eu não sei Tô pensando em comprar uma Scania aqui pra nossa fazenda Se eu coloco uma caçamba, se eu coloco um bitrem Bom, eu não sei, deixa aqui nos comentários Um caminhão top, isso Fabinho, bate o caminhão aí ó Ó isso ó, esse aí que é motorista né Eu falei, não tem freio cara, esse caminhão não tem freio Eu freiei ele lá em cima O Fabinho e seus feno O Fabinho e seus feno não trabalham aqui Tipo, eu tô ali em cima com o caminhão Eu venho freando, ele vai parar lá na Caralândia velho Ele tá esse negócio sem freio velho Ah, eu não falei nada, eu falei ó, não garanto do nada aí Você vai comprar, mas eu não garanto nada Não, eu vou vender esse caminhão aqui, é muito preciso Eu fui parar lá na Caralândia pra parar e não parou Bati na árvore, deixa eu vender esse aqui Ah rapaz, esse aqui tá dando muito prejuízo Então galera, pra quem não sabe, se eu deixar meu caminhão aqui em cima, ó Desse ponto aqui, ó Eu tipo, eu ganho acho que 20% a mais Na venda galera, então tá aqui em cima Ó, um salve por X aí também, ó Ó, coisa boa Deixa eu pegar aqui, ó, vou ganhar Nossa, só 6 mil euros, Renan Ó, que caminhão velho, ó Nossa senhora, só 6 mil nesse caminhão? Não, tá brincando comigo? Eu falei que não valia nada? Você me cobrou quase 100 mil no negócio, Renan Eu vou te matar, rapaz Deixa eu vender aqui, ó Não, eu não falei nada Olha, ganhei só 6 mil nesse caminhão Nossa senhora, achei que ia ganhar mais Tá de boa, vamos comprar outro caminhão pra fazenda Porque esse mercidão não dá não Jopinho Cadê o outro trator? Cadê o meu Márcio? Eu quero estar recolhendo com o Márcio hoje, Renan Ixi, o Márcio tá aqui longe, rapaz Eu tenho que levar ele lá pra sede, Renan? Ou tem algum outro lá? Não sei, velho Eu acho que não, né? 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 Eu vou estar levando esse Márcio pra recolher uns fênus lá, então Vou sair daqui, ó Márcio Ferguson aí, galera O 275, tá? Pra quem não sabe, tem um episódio aí A playlist tá aqui na descrição Pra quem quer baixar esse trator Que ele é top demais Vou ligar a luz agora aqui Porque tá escurecendo, daí fica meio tenso, né? Esse aqui pelo menos tem freio, ó Olha, olha Esse aqui tem freio Que beleza, hein? Olha, coisa boa Vambora Renan, eu não sei porquê Mas esse Márcio aqui Eu gosto de estar jogando no modo primeira pessoa, cara Sei lá porquê Mas eu curto demais, mano Ele tem essa capotinha aqui em cima, tá ligado? Aí não fica aqueles vidros na frente É muito legal Cara, pega um vento na cara Olha só que delícia, Renan Como assim, velho? Tá dando que esse campo não é nosso? Não é nosso? Como assim? Ah, não Não é bug não, Renan? Tem Peraí, onde é que eu tô? Eu tô na loja? Aqui é uma loja, exato Eu tô indo lá pra cima Na nossa sede agora O ronquinho nesse trator, galera Eu curto demais É muito bonito mesmo O ronco desse Márcio Se eu não me engano Foi em 2010, Renan Que saiu o 4275, né? Que é o modelo mais novo do Da Márcio Tipo, o modelo que eu falo do 275, né? Não que é o modelo mais novo da Márcio Mas Se eu não me engano Foi em 2010 que começou a produção No 4275 Modelo Topzera demais Alô? O trator, ele se peida tudo na subida, Renan Não é isso? Que físico Físico Renan, eu tô achando que Amanhã Vai tá saindo já o trailer do Farma 17, cara Ó O que eu vi lá A Giants Tem que tá muito caro, velho Tá caro o jogo, né? Mas a empresa já anunciou lá no Twitter Que amanhã vai tá saindo o trailer Mostrando as primeiras imagens do Farma 17 Vamos ver, hein? Tô ansioso, cara Sério mesmo Então, lembrando que eu vou tá postando aqui no canal Ah, mano, não dá, velho Ô, Fabinho Recolhe esse feno aqui, velho Tá, eu tô indo Eu tô chegando já Deixa eu pegar Onde que tá o recolhedor? Tá por aí? Oxe, eu tô tentando plantar aqui Tá falando que o terreno não é nosso, mano Não tem certeza Tô entendendo Não tá bugado? Tem, mano O cara só nem tem Eu cheguei na sede aqui agora Onde é que tá o recolhedor de feno? Você chegou a utilizar? Não tem a mínima ideia Você comprou? Não, a gente tava usando ele na última gameplay Cadê? Será que tá com outro trator? Deixa eu procurar Pera aí Mas eu sei Mas isso aí que eu tenho Se o cara não deixa organizado, né, Renan? Daí sempre tem que ficar procurando Não tá no terreno, hein? Ou será que tá ali em cima na venda de feno? Deixa eu olhar Pera aí Oh, talvez pode tá no T6, Renan Olha em cima ele, ó Tá aqui Eu tenho que tá vendendo esses que tá lá nele Tá cheio de feno ali pra vender Aham Eita, passei em umas valetas aqui, ó Bem violento Eu não tô entendendo, mano De pra baixo ele planta Mas se você for reto ali Ele fala que o terreno não é seu Tá bugado? Tá Poxa, eu caí numa valeta aqui com o trator, Renan Pera aí Ué, hein Bugou meu trator? Não vai nem pra frente nem pra trás? O que que tá acontecendo aqui? Pera aí Ah, capota ali em cima tá enroscando, ó O Fabinho tá meio barbeiro nessas gameplays aqui, hein? Você é louco O Fabinho do volante é perigo constante, Renan Renan do lado, perigo dobrado Boa, boa Curti Aqui, ó Vamos chegar aqui Aê, ó Que beleza, galera, ó Vamos tá vendendo agora esses fenos aqui Deixa eu já abrir aqui Liberar aqui atrás Que o Renan já tá esperando lá em cima Eu já tô atrasado, né, Renan? Ai, muito ainda Pô, legal que não tem física Eu não, não, não Oi? Eu não, 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 não Não o quê? Gato com a língua do Renan Nun, nunca vi esse vídeo, não? Não, eu não vi esse vídeo Nossa Ai, que beleza Eu tenho luz atrás aqui também Pra quem vai precisar agora Porque logo tá escuro É Os gráficos no Ultra Dá pra acender a luz atrás, né? Dá, dá Que da hora é isso Isso é top Tá recolhendo aqui Esses fardos de feno aqui Então, né, rapaziada? Tem bastante serviço aqui pela fazenda, mano Muito, muito, muito O Renan tá Prontando ali a canola, né? Granola Ah, granola Esqueci, é a granola Não é a canola, é a granola Tem mais, ó Granola Cara, se eu não me engano, galera Serve oito fardos aqui em cima E enche muito rápido aqui, né, Renan? Você é louco? Aham Serve um pouquinho Eu acho que devia servir mais, mano Sei lá Tipo, ia render mais esse serviço Eles podiam inventar um mod, né, velho? Pra pegar isso aí Mas deve ter Será que não tem um mod que serve mais dentro? Não sei, velho Eu tenho que dar uma procurada pra ver Eu acho que tem, Renan Tem outro aqui em cima Vou pegar ela aqui Mas enfim, galera É... A gente vendeu aquele caminhão, mano E eu preciso muito mesmo Das livros de vocês agora Qual caminhão Que a gente vai estar adquirindo Pra nossa fazenda Por quê? Ah, encheu já aqui Eu nem tinha visto, ó Porque a gente quer comprar um caminhão Que não vai dar muito problema pra gente, cara Porque aquele nosso mercedão Tava dando dor de cabeça pra caramba Tipo, você freava ali aqui No que eu tô agora Ia parar lá embaixo na caralândia, velho Tipo, o negócio não parava, né, Renan? Era muito extenso aquilo, velho É louco Mas tudo bem Caralândia já é nossa amiga Já foram lá pra frente de vez, já Já abri aqui, ó Tá louco O Renan vai direto pra lá sempre No final de semana Ô, eu vou lá visitar a sua prima Minha prima Você vai ver, minha prima Você vai ver visitar minha prima Seu filho da mãe Você vai ver Ah, meu Deus do céu Falando dela, ela tá aqui em casa agora, Renan Fala pra ela, que eu mandei um abraço pra ela Vou falar Pode deixar, já tô lá falando pra ela Pode falar, eu não ligo, não Não, não ligo, não Fica o Renan cantar Eu não sou cachorro, mas eu vira lá Ai, ai, ai Ah, não, esqueci O Renan não bebe Ele parou Não Eu não é assim, não Eu não sou cachorro Mas eu pico bala Ah, é, você pica bala, né Eu vou ser o Argento Pimenta Lá do Paraná Oeste, hein, Renan? Ah, meu Deus do céu Cara, pior que o Renan Na moral, essa nossa venda de ferro Não tá dando lucrinho legal, cara Porque Dependendo do dia A gente tá tirando mais de 300 euros, cara Com fardo Põe aí Quanto separar Tem que dar mais dinheiro Dá mais dinheiro Quanto separar, né? Tá Será? Tá, tô falando Tô achando que dá a mesma coisa Não, dá mais Ah, se dá mais É menor ainda, então Põe que dá mais Será, cara? Tô falando Bom, pode ser Mas eu acho não, Renan Dá sim Porque ele tá pagando o funcionário Ah, é? Ah, é? Não, nada a ver, irmão Você tá enganado Não, não Tô falando certo Mas, Renan Você tem que se tomar vergonha na cara E se procurar trabalhar Eu tô trabalhando Você não tá vendo Tô plantando aqui Ah, você tá plantando Tô pegando aqui, ó Os fadinhos aqui Que beleza, hein? Meu Deus Então, galera Eu acho que eu vou finalizar hoje aqui, né, Renan? Hoje foi só um vídeo aí Da nossa venda do caminhão, cara Adeus, né, mano? Tchau, Mercedão Você... Acabou Nunca mais bateremos com você Nunca mais É um caminhão bom Mas tá sem freio aqui pra gente Então não valeu a pena, né, Renan? Sem freio não tem como trabalhar, né, rapaz? Fabinho E se a gente comprar a outra versão dele? Só que, sei lá Eu tava pensando em pegar um caminhão meio diferente, velho Porque, sei lá, parece que não tá combinando com nossos maquinários, Renan Aquele Mercedão Sei lá Ah, o que que serve de a gente comprar uma escana 124 e o abitrem? 124 ou vamos pegar 480 de vez? Não sei, velho Comprar um abitrem Porque a gente tá ficando com bastante... Mas vamos pegar a caçamba ou vamos pegar o normalzão, será? Não, abitrem, tá ligado? Não, tô ligado Mas vamos pegar, tipo... Ah, vamos ver, então Vamos ver o que a galera acha de melhor, então, né, Renan? A galera pode comentar aqui Porque... Nesse vídeo Você tá ligado que aquele Mercedão lá Tinha que dar várias viagens com ele, né? Ah, dá, né? O cara pode ficar... Bem de boa ali E ele cabia quanto? Bastante, né? Bastante, Renan? Realmente, bastante Então Pois é, cara A gente tem que comprar um abitrem aí já, velho Vou comprar um abitrenzão, então Então, rapaziada É... Obrigadão que assistiu esse vídeo até aqui, beleza? Renanzão, então vai dar um tchau aí pra vocês Mas é isso, então Foi o vídeo da venda do nosso caminhão, né, cara? Aham É... É isso daí, então, galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo E é nóis Isso aí, rapaziada Muitíssimo obrigado que assistiu até aqui E se você quer que essa série continue Vamos bater uma meta aí De mil likes Beleza, rapaziada? Então é isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo junto Fui Falou Fui 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 Legenda Adriana Zanotto